Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo os demonstras. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar as sinalizações no Jiu-Jitsu, certo? Na forma bem didática. Eu vou mostrar ela em tempo real. Depois eu vou mostrar passo a passo de como você aplica elas, beleza? Então, fica ligado aí. E também, se inscreve no canal pra fortalecer. Deixa o like, certo? Então, vamos pro vídeo. Ó pessoal, daqui você tá na meia guarda por cima, certo? Estabilizar aqui o adversário, joga teu joelho aqui na cintura dele, certo? Já vai descendo. Aí já trava aqui segurando no calcanhar dele, certo? Quando chegar no calcanhar, você dá o ajuste. Trava com as duas mãos, vai dar uma barrigada pra cima e pega no leg lock. Ó, você tá aqui na guarda 5,50. Pegue aqui na calça dele, joga. Já passa a cara no teu braço, embaixo do tornozeiro dele. Vem aqui na gola, certo? Pra dar uma pressão maior. Daí você não puxa, você aperta, ó. Tá jogando pra cima, com a faca da mão, ó. Aí finaliza. Ó, você tá aqui no controle dos quatro apoios, certo? Vai puxar essa perna dele aqui, ó. Afastando. Pra dar espaço pra tu jogar tua perna dentro. Ó, um ganchinho, ó. Certo? Aí daí que você vai fazer o que? Você vai passar até enganchar a perna dele lá, certo? Fazendo um ganchinho. Aí, ó, ele vai puxar a perna dele, ó. Descendo. Eu tô puxando lá no pé, ó. Tá vendo? Aí daí eu já vou cair, ó. Vou fechar lá o cadeado, ó. Aí eu vou puxar no pé dele. Na chapa de panturrilha, finalizando. Ó, você tá passando aqui por cima. Vai fazer o que, ó. Esse pé que ele bota no teu quadrilha. Tu vai segurar a tua mão. A outra mão. Tu vai passar por baixo do pé. Pegando teu próprio punho. Quase um batalhão mesmo. Aí daí que você vai puxar em direção. Botar o pé dele pra bunda dele. Aí finaliza. Ó, pessoal. Eu tô aqui na guarda fechada, certo? Eu vou fazer um balançozinho aqui, ó. Certo? Aí eu vou jogar minha perna por cima do braço dele. Botando minha candela na garra-canda dele. Aí o que eu faço é que eu vou com a minha mão, ó. Pra travar o meu pé, certo? Depois venho com a outra mão pra dar mais pressão. Aí puxo pra baixo e estico a candela pra cima. Aí já finalizo. Quando eu tô aqui na guarda fechada, eu faço aqui, ó. Eu faço uma abdominal, certo? Laço aqui o pescoço dele. Com a minha mão já travando. Quando eu desci, ó. Já passo a outra por baixo. Pegando a minha própria mão, certo? Dando a impressão. Fechando o cotovelo. Daqui eu ajusto, ó. E não estico. Eu jogo de uma pra cima e puxando. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti